Olá pessoal, já estamos chegando em Blumenau, Santa Catarina, a famosa terra da grandiosa Oktoberfest e logo de cara um lindo portal de entrada, muito bonito. Pessoal, para você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um like e compartilhe, ative o sininho das notificações. E aqui nós estamos a caminho do nosso hotel. Nós ficamos no Hotel Europa, é um hotel que fica bem localizado, bem no centro de Blumenau. Lá no norte do Paraná. Dorival, que vista linda. Da igreja, eu esqueci o nome, a catedral mais antiga deles aqui, e ali é a van, que tem um relógio de lá, do sério da Alemanha, e essa parte aqui da prefeitura, a prefeitura é aquela, ali na frente ali. Perto da ponte lá? É pé da ponte, é aquela prefeitura. Ah, lá na, bem no pé da ponte mesmo. Bem pé da ponte, aquela prefeitura. Gente do céu, que vista! Nossa, muito bonito, sensacional. Aí a recepção assim é difícil, hein? Aqui atrás aqui é o shopping, né, da Rua Sai de São Paulo, aqui é o shopping aqui atrás. Ali é o colégio do Sagrada Família. Ali é o colégio. Pra cá já é o hospital, o São Isabel, tem o hospital São Isabel, o centro Catarina pra lá. Aí aqui no centro, o centro da cidade, é esse meio aqui. É isso aqui onde tá? É isso aqui. Esse meio aqui é o centro. A gente tá no centro de um. Muito bom. Depois da calorosa recepção do hotel, nós saímos pra dar um rolê na noite de Blumenau. E aí, ó, a chuperia aí, ó. Bom dia! Como vocês podem ver, o Dorival diz que está em off. Acho que foi em off. Não, torneão. O corpo levantou, mas a cabeça não. Então? Então tá. Então onde que nós estamos indo? Uma café. O que mais? Uma café. E depois? Depois arrumar a bagunça. E depois? Vou arrasar. Fala sério, que café da manhã é esse? Na verdade, tem pra todos os gostos, todas as dietas. Muito bom o café da manhã do hotel. Bolo da moça, cuca de coco e mini pizza. Chega, senão... A calça não entra. Não, a calça entra, a moto não aguenta. Essa bagunça bagunça. Tudo quase pronto. Olha só, a torre da igreja. Olha que lindo. Lá na frente, a ponte de ferro. Aqui é o castelinho da Havan. Onde nós andamos nessa rua lateral aqui, ó. E aqui... Tem a noite, bem bacana. Nós vamos ver se a gente consegue até a ponte de ferro. O hotel muito bom, muito bom mesmo. Nós vamos sair aqui. A Jean Dorival vai sair com a moto. Vai pôr ela aqui, ó. E nós vamos carregar. Um dia lindo. Um dia desse não podia estar melhor. Olha. Um negócio que eu esqueci de comentar aqui, que a mão é inglesa. Olha lá. O carro anda, parece na contramão, né? Ontem nós passeamos por aqui à noite. E hoje nós vamos dar Essa passada aqui Passar em frente à prefeitura Esse aqui é o castelinho da Havan Faz parte do ponto turístico Da cidade Eu achei bem legal aqui a rua Repair Vou passar na ponte de ferro agora Um monte de ferro, ó Do que vai acabar com ela nós pulamos o rio Itajaí pela ponte de ferro e agora nós estamos voltando pela ponte dos arcos e aqui fizemos um pequeno tour pela cidade passando na frente de alguns pontos turísticos e agora nós estamos voltando pela ponte de ferro e agora nós estamos voltando pela ponte dos arcos nesta praça pessoal fica localizado o Museu da Cerveja e aí 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 isso aqui é a Vila Germânica que acontece em outubro cheio de bares e restaurantes apesar de eles estarem montando toda a estrutura da festa que funciona normal, olha que gracinha aqui é a entrada principal é nessas ruas né aqui já são centros que tem as parte de praça de alimentação e lá dentro da VT também é verdade os trajes olha que gracinha olha que gracinha esse bem bem alemão mesmo né o melhor aquele que tinha perdido em casa era o tipo de feixe é olha quantos souvenirs é ó muito legal Gostamos bastante bem bonito agora aqui segundo o rapaz nós deixamos a moto parada estacionada falou que dá em torno acho que de 40 mil pessoas uma noite rapaz é loucura loucura